O André tem um tanque de vidro. Em primeiro lugar, ele quer colocar lá dentro alguns berlindos, todos com o mesmo volume. Depois, ele pretende encher o tanque com água, até ficar completamente cheio. Esta é a fórmula do volume. A de água que o André deve utilizar medido em litros, como uma função do número N de berlindos utilizados. E vemos que a quantidade de água que ele precisa de colocar em função dos berlindos que utilizou, N, é igual a 32 menos 0,05N. Isto é interessante. Completa os espaços em falta nas frases seguintes, com os valores apropriados. O volume do tanque de vidro é, espaço em branco, litros. O volume de cada berlinde é, espaço em branco, litros. Então, uma coisa que poderíamos fazer para pensar no volume do tanque seria utilizar esta função para descobrir a quantidade de água que precisaríamos se não tivéssemos berlindos no tanque, porque essa quantidade de água deverá corresponder ao volume de todo o tanque. Lembrem-se, vamos encher o tanque com água com base no número de berlindos que ele contém. Mas se descobrirmos o valor de A de zero, isso é a quantidade de água que precisaríamos se não tivéssemos berlindos. Isto seria o volume de todo o tanque. E qual será o seu valor? Bom, A de zero, quando DNA é igual a zero, este termo desaparece e ficamos com 32. Então, A de zero será o volume de todo o tanque. Volume do tanque, que é igual a 32 litros. Então, poderíamos escrever aqui 32. Depois perguntam-nos, o volume de cada berlinde é, espaço em branco, litros? Bom, o que se passa aqui na definição da função? Então, no máximo, isto poderia ser 32, porque é a quantidade máxima de água que poderíamos colocar. Se não tivéssemos nenhum berlinde, iríamos simplesmente encher o tanque com 32 litros. Assim sendo, por cada berlinde que colocamos no interior, teremos que colocar 0,05 litros a menos. Vemos isso porque temos menos 0,05 vezes N. Então, sempre que N aumenta em 1, temos de colocar menos 0,05 litros de água, o que implica que o berlinde tem um volume de 0,05 litros. É esse o seu volume. Deixem-me escrever isso. 0,05 litros. E poderiam testar esta suposição. Se dissessem, reparem, se tivéssemos um berlinde, Se tivéssemos um berlinde, então teríamos de colocar 32 menos 0,05 litros no interior. E porquê que é assim? Bom, seria assim porque um berlinde ocupa 0,05 litros. E é esse o espaço, o volume que ocupa.